Começou hoje em todo o estado o mutirão de cadastramento biométrico para os eleitores. Isso porque a procura nos cartórios está baixa, viu? Quatro em cada dez eleitores ainda não estão em dia com a justiça. Bom, quem não fizer a biometria até o ano que vem vai ter o título de eleitor cancelado. Eleitores de 85 cidades do estado de São Paulo são obrigados a fazer o cadastramento biométrico. 39 municípios estão no noroeste e no oeste paulista. Mas a procura tem sido baixa nos cartórios eleitorais que passam a maior parte do tempo com as cadeiras vazias. Os cartórios eleitorais ficam abertos em horário comercial e nem é preciso agendar para fazer o cadastramento biométrico. Nas cidades que não tem cartório, postos de atendimento foram montados. Mesmo assim, 40% dos eleitores da região ainda não estão em dia com a justiça eleitoral. É bem simples, leva em torno de 10 minutos. O eleitor traz o RG, o CPF, o comprovante de residência. O funcionário vai regularizar, revisar os dados e vai colher a assinatura, a digital e uma foto. E o título vai estar regularizado. O cadastramento biométrico obrigatório começou a ser feito há oito meses. O prazo termina em março do ano que vem. Quem não atualizar os dados na justiça eleitoral vai ter o título de eleitor cancelado. Isso afeta também a possibilidade da pessoa prestar um concurso público, alguém participar de uma concorrência pública. No caso do funcionário público ele pode ter dificuldades até no recebimento dos seus vencimentos. Então é importante pleitear quando uma pessoa quer pleitear um financiamento de uma instituição bancária pública. Então é importante que a pessoa perceba que a regularidade da sua situação eleitoral não está ligada exclusivamente ao exercício do voto. E sim em outras áreas da cidadania também. Para não ter problemas o Ricardo fez o cadastramento e terminou tudo em 10 minutos. Já aproveitei, está longe de acabar o prazo ainda, para já ficar regular com a justiça federal e poder votar normalmente. É, quem não estiver em dia aí com a justiça precisa correr, viu? O mutirão para cadastramento da biometria vai até às 6 horas da tarde deste sábado. Todos os sábados de dezembro a justiça eleitoral vai realizar o mutirão para que os que fazem parte da lista de atualização obrigatória fiquem regularizados.